Um projeto de lei em discussão na Comissão de Esporte restringe a publicidade de bebidas como refrigerantes e energéticos. A medida visa conter o aumento da obesidade, especialmente entre jovens, mas pode tirar uma fonte importante de patrocínio para o esporte. A audiência pública na Comissão de Esporte discutiu o projeto de lei que proíbe indústrias de bebidas com alto teor de açúcar, como refrigerantes e energéticos, de patrocinarem atletas e competições esportivas. A proposta também obriga os fabricantes a divulgarem nas embalagens e na propaganda dos produtos advertências sobre os malefícios do consumo excessivo de açúcar. Segundo defensores da medida, isso ajudaria a conter o aumento da obesidade no Brasil. Os que são contra a proposta alegam que, ao patrocinar o esporte, a indústria de refrigerantes está estimulando a prática desportiva. Além disso, a decisão seria catastrófica para o esporte nacional, que já vive uma forte crise com a redução dos patrocínios das empresas estatais. A polêmica promete ir longe. O que nós precisamos é ver o equilíbrio disso tudo, porque há necessidade de um patrocínio, há necessidade da verba para os esportes, também há necessidade de manter um povo saudável. Para isso, nós precisamos debater mais e trazer o equilíbrio e a equidade para, quando a lei for verdadeiramente sancionada, ser uma lei justa, proveitosa, saudável e sustentável.